Olá, meu nome é Renato e dessa vez fazemos aqui mais um box do Aliexpress dessa vez aqui é uma encomendinha que chegou aqui não tinha código de rastreamento salvo aqui no meu celular, lá no Bom Abató aí percebi que isso aqui, eu não lembro que coisa foi que eu comprei isso aqui onde foi que eu comprei, o que é aí eu me liguei, aí eu tinha pedido um tinha acabado o prazo de validade da minha compra de proteção aí o vendedor perguntou e aí você quer o reembolso? a gente não tem como reenviar, aí o cara foi e me reenviou eu fiz um box aí semana passada de uma encomenda que chegou que eu pensei que tinha sido esse reembolso que tinha chegado reembolso não, foi tipo reembolso que eu vi que tinha me reenviado mas não, o que tinha chegado semana passada foi do ano passado de outubro chegou aqui, eu acho que quase 200 dias, sei lá muito mais de 200 dias e essa encomenda aqui foi enviada dia 24 logo após, quando eu tinha entrado em contato, depois que eu entrei em contato com o vendedor aí ele me reenviou, que eu pedi que era pra me reenviar era bem barato, uma encomenda lá que era em Spine de colocar em aeromodelo aqui ó, pela data do reenvio aqui ó 24 de fevereiro de 2017 durou aqui 106 dias vou tentar abrir aqui, 106 não é 116 se não me engano vou abrir aqui foi igual o outro lá que eu fiz o vídeo vou parar o vídeo de novo né o som mexe, ele reenviou ocupado no feio, foi escorrendo aí como eu falei aí, eu fiz Spine aqui ó vou colocar na hélice do aeromodelo fica bem aerodinário e é isso aí galera, quem gostou do vídeo dá um joinha e se inscreve no canal pra ficar acompanhando aqui as publicações valeu, abraço valeu, valeu